Música Por favor, eu te macho amor Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração A boca lá mais alto que a paixão Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração A boca lá mais alto que a paixão Pensa em tudo É um absurdo Que brilha Que brilha Não jogue fora Não vá embora Vem saber o que Por favor, eu te macho amor Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Se eu te machuquei sem querer Se eu te machuquei sem querer Você sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Não quero perder seu coração Mais alto que a paixão Sou louco por você Fui sem querer Fui sem querer De nada que eu to louco por você Se eu te manjo o tempo sem querer Não quero perder seu coração Não quero perder seu coração Não quero perder seu coração Vimos com os que nos vamos Vimos com os que eu fui